Salve Maria, salve José, boa noite! Hoje vamos começar uma live especialíssima sobre o purgatório com a presença especialíssima do Padre Pedro Fabiano Padre Pedro, se o senhor puder mandar o convite, eu já chamo o senhor é só solicitar para entrar que eu já chamo o senhor agora mesmo Deu certo? Deixa eu ver aí, está aparecendo Ah, que maravilha Padre, sua benção Deus abençoe Uma alegria ter o senhor numa live, algo raro e inédito depois de anos e anos e anos, deu certo hoje Graças a Deus Graças a Deus Só com as almas do purgatório, viu? Para dar certo isso Só com a ajuda delas É verdade Então, eu gostaria Padre, que o senhor pudesse dar uma oração para a gente entregar, consagrar essa live, a Nossa Senhora E aí depois que o senhor pudesse apresentar e a gente iniciar essa live Tá, então vamos lá Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Entregamos nas mãos de Nossa Senhora esse momento que estamos aqui Pedindo a Nossa Senhora que ela socorra as almas do purgatório Entregamos todas as nossas orações desse mês de novembro As nossas boas ações, sacrifícios, penitências, jejum As santas missas Coloquemos tudo nas mãos de Nossa Senhora Para que ela possa usar como quiser E da melhor maneira Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós E recorrega-nos a vós Jesus, Maria, eu vos amo Salva-nos Prontinho Maravilha, padre Se apresente, faça uma apresentação Aos que ainda não conhecem Não tiverem o prazer de conhecer O seu ministério O seu apostolado Eu sou o padre Pedro Fabiano Sou Daí de São José do Rio Preto Mas estou aqui no Pará Na cidade de Marabá Já vai fazer sete anos em janeiro Estou na Paróquia Sagrada Família E conheço o Ricardo aí há bastante tempo Convivemos bastante Um bom tempo E com certeza deu muitos frutos à nossa amizade Infelizmente Conheci o senhor tarde Gostaria de ter conhecido antes E o padre Se o tempinho que a gente passou junto Já foi suficiente Para Para transformar a minha caminhada E minha família Tenho certeza Se eu pudesse ter tido contato mais com o senhor Então Aos que não têm essa chance De conhecer o padre Pedro Aproveitem É uma amizade Que santifica O padre Pedro tem vários grupos no WhatsApp Onde ele diariamente Ele faz pequenas meditações Pequenas exortações Então quem tiver possibilidade Depois quem quiser os links dos grupos Me envia um direct Que eu envio Os contatos são todos os meses Acho que desde maio O senhor está fazendo Desde maio Sem parar Então maio mês de Nossa Senhora Julho Sagrado Coração Julho Precioso Sangue Então o padre Pedro Ele faz esse trabalho belíssimo Pelas devoções Eu aprendi muito com ele O que eu faço hoje Nas devoções Eu aprendi com ele E com o Fernando Maria Aqui de Rio Preto E ele faz esse trabalho Incessante das devoções Então agora até em dezembro Amanhã Ele já vai começar A entrega Do ano de 2023 Para os Sagrados Corações Então é um aprendizado Conheçam o padre Pedro As suas catequeses Que ele dá O sapossolado virtual Que vale muito a pena E hoje Durante esse mês Ele fez o mês do purgatório E hoje A gente vai falar sobre A gente não Ele vai falar Sobre a Santa Missa E as almas do purgatório Então tenho certeza Que vai ser muito enriquecedor A gente viu A necessidade De supragar as almas do purgatório Como as almas do purgatório Padecem Como que É o sofrimento delas Como elas são esquecidas E de todos os meios Das inúmeras maneiras Que nós podemos Supragar as almas Com certeza A mais eficaz É a Santa Missa E ninguém melhor Do que um sacerdote Para falar Ainda mais sacerdote Devoto Piedoso Zeloso Que tem muito Faz muito Pelas almas Através das Santas Missas Como o padre Pedro Então Com a palavra O senhor fica à vontade Padre Deus abençoe Todo mundo que pediu a bênção Que Deus possa lhes abençoar Nossa Senhora lhes proteja Então Nós vamos aqui Infelizmente o tempo é curto Para falar todas As maravilhas Que nós temos para falar Mas ao longo do mês Eu Vi várias lives Que foram feitas Pelo Ricardo Nesse mês De novembro Muito boa Quem não adquiriu o livro ainda Do Ricardo Como chama o livro A Verdade sobre o Purgatório Adquira aí o livro Porque Os testemunhos As histórias Tudo que tem aí Tudo que está documentado Nesse livro É tudo que nós precisamos saber Sobre o Purgatório As cinco provas Sobre o Purgatório Então Que você Possa se aprofundar Porque Eu acredito Que Com poucas exceções A maioria de nós também Um dia vai precisar De alguém que reze por nós Quando nós estivermos No Purgatório Mas Nós vamos falar Sobre a Santa Missa Nós sabemos que a Missa É a maior De todas as orações E a oração Por excelência Portanto Se é a oração Por excelência É nela Que nós Devemos Buscar Um meio Sob maneira eficaz Para sufragar As almas Do Purgatório Eu não sei Se você falou Nesse mês Sobre As visões Da Daquela Mística Boliviana Catalina Rivas Que Teve várias Visões E também Viu as almas Do Purgatório Buscando Alívio No momento Da Santa Missa Assim como Tantos outros Santos Místicos A Missa É um momento Por excelência Onde as almas Vão buscar O socorro Eu fico imaginando No momento da Missa Quando eu levanto a orça Eu levanto o cálice Eu fico imaginando Quantas almas Devem estar em volta Do altar Com as mãos Estendidas Pedindo a Jesus Para sair daquele lugar Do Purgatório E entrar logo Na Jerusalém Celeste Então Nós devemos Ter essa consciência Que para nós Católicos A Missa É tudo Tanto para Sufragar as almas Como para a nossa Santificação pessoal Nós vivemos Num tempo Onde a Missa Tem sido escarnecida Onde as pessoas Fazem da Missa Tantas outras coisas Faz o show Piquenique Faz um momento fraterno Uma partilha Mas esquece Do que é a Santa Missa A Missa É a renovação Do sacrifício De Cristo Jesus renova Na Santa Missa Todo o seu sacrifício Ele se faz presente No pão e no vinho Para nos alimentar Para estar conosco Mas a Santa Missa Sendo essa renovação Atualiza Todo o mistério Da salvação Por isso a Missa Tem o poder De atingir Nós que somos vivos A Missa pode nos santificar E ela nos santifica Se nós vamos para a Missa Com as disposições necessárias Para participar dela Estando em estado de graça Tendo reta intenção Para participar bem E colher os frutos Daquela Missa A Missa É necessária Para os mortos Sim Ela é muito necessária Mas ela é mais necessária Para mim E para você Estamos nesse mundo Porque ela pode nos santificar E ela nos santifica Ela nos ajuda No nosso processo De conversão Então é preciso amar Muito a Missa E só quem ama Muito a Missa Que compreende O valor da Missa Tem a consciência De oferecer A Santa Missa Pelas almas Dos falecidos Eu não sei Em São Paulo É mais comum A gente ver Com frequência As pessoas pedirem Missa Para as almas Do purgatório Mas em outros lugares Que a gente anda Por aí A gente vê Que as pessoas Rezam a Missa De sétimo dia Às vezes de um mês Depois não se lembra mais Do falecido Então é preciso rezar E oferecer O sacrifício da Missa Pelas almas Aí agora o Ricardo Vai perguntando E as pessoas Eu vou respondendo É também Então quem tiver Dúvidas As pessoas que tiver Alguma pergunta Para o padre Fiquem à vontade Que depois eu vou juntar Nessas perguntas Para poder Perguntar Tem um livro também Tem um livro O meu aqui É da Comunidade Ress Mas ele Foi reeditado Pela Ress A Santa Missa Mistério da Nossa Fé Que são meditações Em palavras E imagens Então nós temos aqui As imagens De tudo que acontece Durante a Santa Missa De maneira mística Que nós não percebemos Mas que acontece Pode ajudar muito E esse é o testemunho Da Catalina E aqueles que Acho que tem no Youtube Eu não tenho certeza O vídeo Mas se você ver Esse testemunho Você vai começar A participar da Santa Missa De maneira diferente Exatamente Tem um filme Que foi feito Em cima dessas Cerelações Inclusive estava No Netflix Esse filme Eu acho que estava Com o nome De O Grande Milagre O Grande Milagre Então quem tiver O Netflix Se quiser procurar E é um filme Maravilhoso É uma animação Então às vezes Até no início A pessoa às vezes estranha Porque é uma animação Parece aparentemente Infantil Mas é tão profunda Cada cena Daquela animação Daquele filme Tem a parte Da confissão Cada parte Da Santa Missa O que acontece É maravilhoso Não tem como Não sair Realmente Como o padre falou Transformado E você não dá mais valor A cada momento A cada momento Tem a sua importância Sua riqueza espiritual Então quem puder Ler o testemunho Da Catarina Ribas Vou até escrever aqui Depois se alguém quiser procurar Tem no Aqui no Google Se digitar o nome dela Aparece em PDF Dá para baixar Dá para procurar O filme No No Netflix No YouTube O grande milagre E é maravilhoso É maravilhoso Então Quem puder Realmente vai ser Uma experiência Transformadora Padre O senhor até disse Sobre a questão Que infelizmente As pessoas só marcam A missa de sétimo dia E depois As almas acabam Ficando abandonadas Então Seria o certo Marcar frequentemente Missa pelas almas Purgatórias Sete dias É um gesto bonito Mas o certo Seria marcar frequentemente Todas as vezes Todas as vezes que você for A missa Se você tem oportunidade Peça missa Ofereça missa Pelas almas Mas também Oferecer missas Exclusivas Por aquela alma Naquela intenção Porque geralmente Aí é algo meio Complicado de explicar Porque as pessoas Às vezes não entendem E podem pensar Mal do que eu vou dizer A gente vai nas igrejas Chega lá Lê uma lista De 300 nomes Às vezes o padre Nem sabe O nome que está Naquela lista Portanto Como é que o padre Vai oferecer o sacrifício Se ele não sabe Qual é a intenção Que foi pedida Então o interessante É que você Peça ou diretamente Ao padre Ou peça uma missa Especial por aquela alma Determinada alma Pelas almas Da sua família Pelos seus falecidos Porque Assim você vai ter A segurança De que o padre Está aplicando a missa Naquela intenção Porque Quando você pede a missa O que é o importante Vale quando eu peço E ler lá E eu tenho intenção Eu recebo a comunhão Sim, vale Mas para o sacrifício Ser oferecido Por aquela alma O padre tem que ter A intenção De oferecer O sacrifício Da missa Por aquele falecido E muitas vezes O padre não tem Essa intenção Porque ele nem sabe As intenções Que foram lidas lá Esse é um ponto Importante Muitas pessoas Perguntam Sobre essa questão De como Marcar a missa Olha só Quem entrou Entrou só Porque é o padre Pedro Quando eu estou sozinho O padre Ela nunca entra Minha esposa Nunca entra Porque o padre Pedro É o padre Solene Ela veio participar Então padre O senhor está falando Da importância De marcar a missa Alguns ficam Até hoje Infelizmente Com Às vezes Um pé atrás Ah, mas eu tenho que Dar uma esporte Eu tenho que fazer Um pagamento Para uma missa Como o senhor Poderia explicar Muitos às vezes Ficam com essa ideia Como seria errado Seria algo estranho Pagar Para celebrar uma missa A gente não paga a missa A missa não é paga A missa não tem Um valor material A missa é toda espiritual O sacrifício é espiritual Então Nós vamos buscar Essa explicação Lá no Antigo Testamento E depois também No Novo Testamento No Antigo Testamento Quando se oferecia Sacrifícios no Templo Então se levavam Os animais Levava o sangue Para apresentar no Templo Para oferecerem Sacrifício a Deus Mas Nós também Vemos lá No livro de Macabeus De Judas Macabeu Ele também Ofereceu Algo material Para o sacrifício Também nós lembramos Que quando Nossa Senhora E São José Foram apresentar O menino no Templo Eles levaram também Uma oferta material Para o Templo Ofereceram Duas rolas Então A oferta material Faz parte Do sacrifício Do despojamento Daquele que está Pedindo a missa Então O padre faz A sua parte A sua obrigação Que é oferecer O sacrifício E a obrigação O despojamento Daquele que vai Oferecer É oferecer A espórtula A espórtula É aquilo que Cada diocese Tem determinado Que é a doação Por aquele Sacrifício Que você está Oferecendo Por determinada pessoa Assim como Os demais sacramentos Tem uma espórtula Casamento É o batismo Crisma Assim a santa missa Também E é importante Você Fazer a sua parte Oferecer algo Seu Também Para colaborar No sacrifício Para ajudar A manter o templo Para ajudar A manter o padre E aí Muitas pessoas Às vezes Depois que você Postou O vídeo Sobre a missa Gregoriana Então muita gente Manda mensagem Aí Reza uma missa Gregoriana Passa aquela intenção E aí Quando a gente Diz que tem Uma espórtula As pessoas dizem Não, mas eu sou pobre Não tenho dinheiro Para ajudar Então aí Fica difícil Exatamente Porque sabendo A importância Da santa missa E sabendo Como ela Socorre as almas Purgatórias Se a gente pegar Citações dos santos Por exemplo O padre Faber Falava Que as almas Purgatórias Quando elas Aparecem Elas Como elas Amam dizer Sangue Sangue Ó sangue Da missa Adorável Que extingue As nossas Chamas São Jerônimo Também Fala no mesmo sentido Falando que a santa missa Ele consegue Quando ele aplicar A santa missa Sustende O sofrimento Da onda O purgatório Naquele instante Então a gente Lendo todos os relatos Dos santos Todos mostram A importância Da santa missa E a gente Sabendo dessa importância A gente não se dispõe A se oferecer Junto em sacrifício Porque o padre Está se disponibilizando O padre Pedro Quantas missas Gregorianas Já nos celebrou São 30 dias De santa missa Quanto tempo Quanto sofrimento físico Sofrimento espiritual Sofrimento psicológico Emocional A gente precisa Se a gente realmente Quer a libertação Daquela alma A gente quer amenizar Aquele sofrimento A gente não quer Se oferecer junto Claro que rezar É importante Mas a gente pode Unir junto a oração O nosso sacrifício E como a gente Oferece nosso sacrifício A gente Oferecendo Uma espórtula Que seria Algo que a gente Deixaria de fazer A espórtula Daquele lugar É 5, 10, 15, 20, 30 reais Eu estou deixando De fazer o que eu gosto Eu gosto de tomar Um sorvete Eu vou deixar Tomar aquele sorvete Eu estou largando Aquele sorvete Eu gosto muito de sorvete Mas eu prefiro Muito mais Oferecer Em união Com a minha oração Esse sorvete Que eu poderia Estar tomando Esse sacrifício Para unido A minha oração Ao padre Na santa missa Poder sufragar Aquela amada purgatória Então não é Uma questão material Somente do dinheiro Isso não é uma preocupação A preocupação é realmente Até que ponto Você está disposto A também se sacrificar A se doar A oferecer-se Para poder Ajudicar essas almas Você está disposto Que realmente Nós temos condições Econômicas Hoje mais difíceis Mas será que a gente Não pode Às vezes fazer um esforço Quantos casos A gente tem De relatos De pessoas Que fizeram sacrifícios Pelas almas E foram recompensados Cem vezes mais Tem o caso de São Pedro e Damião São Pedro e Damião Perdeu seu pai Perdeu sua mãe E era cuidado Por um irmão Que maltratava ele Dava pouca alimentação Poucas roupas Um dia O menino Pedro Que seria São Pedro e Damião Encontrou uma moeda De prata E até Um amigo falou Olha Você achou uma moeda De prata Você é pobre Não tem pai Não tem mãe Usa pra você Essa moeda de prata E São Pedro e Damião Falou Não É melhor eu pedir Uma missa Pela alma Dos meus pais Que estão no purgatório Do que eu usar Pra mim esse dinheiro Eu sou pobre Essa moeda Seria importante pra mim Mas eu prefiro Muito mais A de dar meus pais O que aconteceu Ele ofereceu Essa missa E a partir daí A sua vida mudou O seu irmão Que viu o sofrimento dele Que ele estava Padecendo Levou ele pra consigo Deixando ele Com aquele outro irmão Que maltratava ele Que tratava de uma forma Mais rígida Depois disso Ele começou a ter Os seus talentos De uma forma mais Nítida Aparecendo Ele se tornou sacerdote Se tornou bispo Depois se tornou cardeal Depois da sua morte Se tornou santo Foi declarado Doutor da igreja E muitos milagres Aconteceram E é atribuído ao que Toda essa mudança A missa Que ele marcou Pelas santas almas Especial Dos seus pais Ele poderia falar Não Eu sou muito pobre Eu sou muito simples Mas quanto maior O sacrifício Que você faz Mais méritos tem E quem acompanha As almas do purgatório A devoção Sabe como que as almas do purgatório Recompensam Mil vezes mais Do que você faz por elas Então tudo que você faz Por elas Elas tem um agradecimento Muito maior Do que a gente pode imaginar E elas se atribuem Ambulantemente Então tem essa questão Não é uma questão material Não é simplesmente isso Mas até que ponto Você está disposto A querer realmente A libertação dela Você está disposto Por exemplo A deixar um bem Um comodismo Olha Um lanche Uma pizza Que você comeria hoje Para poder celebrar Uma missa O padre A gente está falando A missa gregoriana O padre Vai celebrar Trinta dias E você não pode Oferecer também Um sacrifício Durante esses trinta dias É uma espórtula É muito fácil Simplesmente Estar lá para o padre Celebra É muito fácil Até Deus ver isso Até que ponto Você está disposto Que ponto Você está disposto A querer Aquela libertação Daquela alma Aquele sufragio Então até se o senhor Puder falar Um pouquinho A missa gregoriana Que às vezes Tem muita confusão Alguns não conhecem Outros confundem Um pouco O que significa A missa gregoriana A missa gregoriana Surgiu com São Gregório Que Iniciou a devoção De celebrar Trinta missas Por um falecido Então o sacerdote Se dispõe a rezar Durante trinta dias Por aquele falecido Que você pediu A missa Mas o padre Tem que rezar Uma missa Exclusivamente Pela intenção Que você pediu Então não pode ser Na missa da paróquia Quando tem outras Intenções O padre vai rezar Uma missa Ou sozinho Ou com uma pessoa Acompanhando Num outro horário Os trinta dias O padre vai Se comprometer De rezar Se falhar um dia O padre tem que Começar de novo Então É um compromisso Muito sério Que a gente faz Com a pessoa E faz Com aquele falecido Que a gente se Compromete De oferecer O sacrifício Então a missa gregoriana Tem muitas indulgências O Ricardo tem um vídeo Que você pode ver depois Também depois A gente pode colocar O escrito Da missa gregoriana Colocar aí Pra vocês poderem ler Com mais profundidade E conhecerem Que a missa gregoriana Tem esse poder De libertar A alma do purgatório Ah, eu posso oferecer Por várias pessoas Eu tenho celebrado Às vezes as pessoas Querem pedir Por exemplo Por toda a família Materna Ou paterna Eu tenho rezado Mas a missa gregoriana Surgiu Para ser celebrada Por uma pessoa Por um falecido Nada impede Que você celebre Por várias pessoas Se essa é sua fé E o padre Se compromete A rezar os 30 dias Mas E você tem Esse compromisso Também De se despojar Como o Ricardo diz Fazer o seu sacrifício Para que a sua missa Seja verdadeiramente Aceita Por Deus Porque o padre Ofereceu o sacrifício Mas Deus também Está vendo o sacrifício Que você está fazendo Essa A questão A missa gregoriana Tem até Como o padre Falou Toda a questão Subjupção gregório Infelizmente Pela dificuldade Que é Hoje quase Você não encontra Mais quem faça Porque realmente Imagina Quem que se dispõe Hoje A celebrar 30 missas Seguidas Só por Uma intenção Como o padre falou Na paróquia Quando você vai Na paróquia Aqui O padre conhece A gente vai Na basírica Às vezes É 10 minutos De leitura De todas As causas Possíveis E imagináveis Então Não tem como O padre Na paróquia Celebrar Por uma intenção Só Porque já tem Aquelas Aquelas intenções Do ano inteiro Então por exemplo Eu marquei mesmo Na basílica No comecinho do ano Em janeiro E está rezando Até hoje Então não tem como O padre Parar tudo Na paróquia E celebrar Por uma Intenção específica Então o padre Tem que se dispor Primeiro A fazer isso Em um horário Particular Em um horário próprio Dele É um horário Que ele tem Já seus compromissos A vida do padre É muito Corrida E ele tem que Achar um espaço Para se dar Por aquela Única intenção E ele assume Esse compromisso De rezar Durante 30 dias Seguidos E olha a responsabilidade Ele está rezando No 25º dia Acontece um desastre Acontece Uma calamidade Falta energia Ou acontece Um problema No trânsito E ele consegue Chegar No tal lugar Ou um familiar Morre Não importa Não importa Qual seja o motivo Se o padre Estiver no 25º dia E não conseguiu celebrar Ele vai ter que começar A celebrar de novo Desde o primeiro dia Então é muita responsabilidade Rezar por uma intenção só E assumir 30 dias De Santa Missa Porque É realmente Uma dificuldade Muito grande Então o padre Pedro É um desses poucos padres Que hoje nós temos Que celebra A Missa Gregoriana E tem celebrado Muitas Missas Gregorianas Só que infelizmente Hoje quase ninguém Mais fala Não se divulga mais E ninguém Quer ter esse compromisso Porque realmente É um peso Muito grande E eu imagino O peso espiritual Que deve ser Até se o senhor Depois quiser comentar Tem aquele vídeo Da irmã Zé É bem famoso Que ela fala Sobre a Missa Gregoriana E a irmã Zé Ele fala Que pediu Para um padre Celebrar a Missa Gregoriana E depois o padre Até falou Olha irmã Olha aqui É uma luta É um sofrimento Muito grande E depois ela Conseguiu uma graça Enorme Pela Missa Gregoriana Então se o senhor Puder falar um pouquinho O senhor já Sofreu Tem muita luta Quando recebe Uma Missa Gregoriana Para rezar A gente pega a intenção Da Missa Gregoriana É muito difícil Porque Parece que tudo Começa a dar errado Para a gente não Conseguir celebrar Então a gente adoece Ou então O dia fica corrido Se você não rezar De manhãzinha Depois ao longo do dia Fica muito difícil Conseguir celebrar Então Tem muitos empecilhos Também Para a gente conseguir Celebrar essa Santa Missa Não é fácil E a gente sente Todo o peso espiritual Nesses 30 dias Que a gente se compromete De oferecer O sacrifício Por essa alma Então imagina Como a gente falou Se o padre está sofrendo O parente é seu O parente é seu Se o padre está sofrendo Por esse seu parente Você não quer oferecer Um sacrifício junto Você não está disposto A oferecer uma espórtula Quem tem essa obrigação É você O padre está fazendo Uma caridade De se dispor A celebrar Hoje em dia São pouquíssimos Os casos Que nós temos O padre está se dispondo A celebrar E você não quer oferecer Um sacrifício Uma espórtula Então realmente Às vezes tem pessoas Que reclamam Nossa, mas tem uma espórtula É o seu sacrifício O padre sabe O que mais tem É o seu sacrifício Você está salindo Ao sacerdote Para poder conseguir Aquela libertação Será que Realmente Imaginando O seu tio O seu avô O seu pai Quem foi que você perdeu Mesmo que tenha Aquela espórtula Só que ele não vai a pena Aliviar o sofrimento dele Por esse Pequeno gesto Simbólico Se o padre aceita Sofrer dores espirituais Que é muito pior Do que qualquer Um sacrifício Que nós possamos fazer Por espórtula É muito maior O sofrimento espiritual A gente não faria Algo para se unir Lembrando que As almas Purgatórias Elas sabem De tudo o que acontece Santo Agostinho Ele estudou essa questão Santo Agostinho Ele foi estudar As almas Purgatórias Sabem o que acontece Quem ajuda Como ajuda De que jeito ajuda Sabe Então Imagina a gratidão Da alma Purgatória Saber que você Dá esse sacrifício Por ela Porque as vezes O parente morre E a gente fala Nossa eu gostaria De ter feito mais Por ele Nossa essa pessoa morreu Eu gostaria De ter passado mais tempo Eu gostaria De ter feito uma homenagem Eu gostaria De ter feito isso De ter feito aquilo Tudo bem Você gostaria De ter feito isso Não dá mais para fazer Mas você pode fazer A partir de agora Então o que você Pode fazer agora Está ao seu alcance E é muito mais importante O que você faz agora Depois da morte Do que enquanto Ele estava em vida Então vale a pena Todo esforço Todo sacrifício Então depois Até quem desejar O padre Pedro Ele celebra As missas vigorianas Claro Lembrando Tem essa questão Da exportação E é um É um fardo Muito grande Para ele Mas que bom Que nós temos ainda Padres Que se dispõem A aceitar Esse sacrifício Pelas almas Se o senhor quiser falar Vou dar uma olhadinha Aqui nas perguntas Se o senhor quiser comentar Um pouquinho Deixa eu ouvir Que as pessoas Que você possa Buscar conhecer mais Sobre a missa gregoriana Também não é só Pedir a missa gregoriana Por pedir O importante é você Ter a consciência Do que é a missa gregoriana Saber o que é Que você está pedindo Para não achar Que também É algo mágico Ou é uma extorsão O padre está explorando O padre está Querendo tirar dinheiro Das pessoas Não é bem isso Então Você procura E depois se aprofundar Um pouco mais Sobre o que é a missa gregoriana E lembrar Daquilo tudo Que nós ouvimos Ao longo desse mês A missa É a maior De todas as orações Mas nem todos os dias Você tem a possibilidade De ir à missa Mas então Você tem a possibilidade Todos os dias Na sua casa De oferecer orações Sacrifícios Pelas almas Não podemos deixar De socorrer as almas Sobretudo Porque depois Elas se tornam As nossas intercessoras Elas estão intercedendo Por nós Diante do trono de Deus Então é uma troca Uma santa troca Nós rezamos por elas E elas também rezam Por nós Padre Olha aqui umas perguntas Antes O senhor pode participar Da santa missa Em que momentos Seriam os momentos Mais adequados Para a gente oferecer Para as almas Purgatórias Enquanto nós participamos Da missa Olha Todos os momentos Você pode estar Em oração Pelas almas Mas de um modo Muito especial No momento Das preces Você pode Fazer a sua prece Especial Por algum falecido Depois No momento Logo após a consagração Nós temos O momento Dos mortos Quando o padre Sempre fala Rezando Por as pessoas Falecidas Você pode pedir Naquele momento Também no momento Da consagração Quando você Leva o cálice Quando você Leva a hóstia Pedir também Naquele momento Sobretudo Oferecer no cálice De Jesus As almas Dos seus falecidos Parentes Amigos Conhecidos As almas Abandonadas Colocá-las Dentro do cálice De Jesus Na patena Oferecer Depois na comunhão Oferecer Sempre a santa comunhão E quando acaba a missa Não sair da igreja Correndo Que você se recolha Um instante Fazer a sua ação de graça E também oferecer Essa santa missa Que você assistiu Que você esteve Oferecer essa missa Pelas mãos De Nossa Senhora Para que Nossa Senhora Possa socorrer As almas do purgatório Nossa Olha só Quantos momentos Que nós temos Como o padre disse Durante a missa inteira Você pode Estar em Uma comunhão Com as almas E fazer o seu oferecimento Mas quantas partes De um modo Específico Nós podemos oferecer E quantas pessoas Às vezes deixam Ou a missa Ah não A missa é muito sensativa Ou a missa é muito longa Ou E não aproveitam A riqueza que tem Tanto para si Quanto para as almas Do purgatório As pessoas deixam passar Nós acreditamos Que todos aqui Vão à missa Todos os domingos Então imagina Pelo menos Uma vez por semana Quantas oportunidades Nós temos Para poder ajudar As almas do purgatório Se nós não ajudarmos A responsabilidade é nossa Um dia É uma falha De nossa caridade São Tomás de Aquino fala Que se nós não ajudarmos As almas do purgatório A nossa caridade É incompleta É incompleta Então Um dia nós seremos Cobrados por isso Até que ponto Nossa caridade Foi completa Você ajudou As almas do purgatório Ah não Porque eu não tinha condição Ah porque A gente inventa Mil justificativas Olha só na missa Quantas O padre nos deu Quantas situações Que nós podemos Exemplos Nós podemos Estar constantemente Oferecendo Lembrando Os nossos familiares Se quiser Dá até uma listinha Ou guarda Na sua cabeça Você vai falando Vai nomeando Em quantos momentos A missa inteira Vai se preenchendo E eu tenho certeza Que a missa Assim Ela vai Fazer muito mais sentido Vai se preencher E vai ter muito mais Proveito para você Pelas almas Deixa eu fazer Algumas perguntinhas Que apareceram Aqui Tem bastante Pergunta Padre Deixa eu Vamos ver Aqui algumas Que apareceram Cadê Cadê Missa Gregoriana A Fábio Perguntou É celebrada Em todas as paróquias Não Não é celebrada Em todas as paróquias Aí Alguns padres Que se dispõem A celebrar Como já foi falado Aí Eu já fui Em paróquias Por exemplo Que diz Que é a missa Gregoriana Mas Reza até Trinta dias Por aquela intenção Mas Põe tudo Dentro do envelope Ali Põe em cima do altar Para que é a missa Gregoriana Mas oferece Para Muitas pessoas Muitas almas Então Essa não é a missa Gregoriana Como deve ser celebrada É bem lembrado Porque às vezes Tem essa confusão As pessoas Pensam que Marcando trinta missas Para A determinada alma É missa Gregoriana Não é Não basta marcar trinta missas Tem que ser trinta missas Exclusivas Somente Que é a intenção E de modo Interrupto Tem que ser De forma seguida Não pode ter falhas Então São raros Infelizmente As exceções É mais fácil Achar um padre Padre específico Do que às vezes Hoje em dia Uma paróquia Claudineia Padre Quando pedimos Pelas almas Do purgatório E não se fala Na missa É válida? Valeu a sua intenção De ter pedido a missa Mas O nome deve ser dito Ao menos Como eu disse No início O padre Tem que ter a intenção De celebrar Oferecer aquele sacrifício Por aquelas intenções Que foram lidas Geralmente Nas paróquias Se lê as intenções No início Da celebração Antes Até mesmo Do sacerdote Subir os degraus Do altar Então Aquele momento Que está ali Lendo as intenções O padre Ele já deve ter a intenção De celebrar Oferecer o sacrifício Por aquilo Que está lendo lá O ideal É que As pessoas Que marcam As intenções Não marquem A intenção Quase na hora Que o padre Está entrando Deveria marcar Uns cinco minutos Antes Só da missa Iniciar Ir lá E levar As intenções Para o sacerdote Que vai oferecer O sacrifício Para que ele leia As intenções E ele tenha A consciência E faça o propósito A intenção De celebrar Naquela intenção Mas Nem sempre Isso acontece Mas Deus Vê A sua boa intenção De ter oferecido O sacrifício Ter ido lá pedir A Jéssica perguntou Quando sonhamos Com algum amigo Ou parente Que já faleceu É necessário Eu vou complementar O que ela falou Além de rezar pela alma Acender dela E eu vou falar também E marcar uma missa Padre Sim Quando a gente sonha Com algum amigo Parente Que já faleceu É muito importante A gente rezar Por aquela alma Se você tem a possibilidade De ir no túmulo dela Rezar Rezar o Santo Rosário O ofício da Nossa Senhora O ofício das almas Faça uma visita ao túmulo Aspergira a água benta Como já foi falado aqui Ao longo desse mês É muito importante Usar a água benta Em favor das almas Do purgatório Acender velas Abençoadas De preferência Que a vela Seja abençoada Porque aí Não é só Uma Uma vela Lá que você vai acender Mas é um sacramental Que você está levando E vai Colocar ali Por aquele falecido É muito importante Tem várias perguntas Aqui Diversas Vou tentar priorizar As sobre a Santa Missa Então até quem puder Como que o tema hoje É a Santa Missa E as almas Quem puder Fazer perguntas Direcionadas a esse tema Eu vou tentar priorizar Essas perguntas Dá o Smith Sobre o momento do creio Em relação As almas O senhor pode explicar Sobre este momento Seria sobre o creio A parte do creio Na missa A relação Desse momento Com as almas Será? Eu não sei Eu também Lembrando O creio Para nós católicos Ele afirma A nossa fé Na ressurreição Dos mortos Creio na ressurreição Dos mortos Portanto Esse momento Para nós Também é importante Ter essa consciência Porque às vezes Quando se fala De almas do purgatório Tem uns católicos Menos esclarecidos Que às vezes Só vão na missa De vez em quando Ou vão na igreja De vez em quando Começa a misturar As coisas Nós acreditamos Na ressurreição E não na reencarnação Né? Então Temos isso muito claro Que nós acreditamos Naquilo que ensina A igreja Por isso Eu vou dizer de novo Adquira o livro Aí do Ricardo Sobre as verdades Do purgatório Lá tem as cinco provas Do purgatório É esclarecedor Por que nós rezamos Pelas almas Para a gente não ter Uma visão Como a maioria Das pessoas tem São católicos Mas às vezes Tem uma visão Meio espírita Do que são as almas Do que é o purgatório É Isso é importantíssimo Porque infelizmente No Brasil Tem essa mistura De catolicismo Com espiritismo É inconciliável É impossível Ser católico E espírita Né? E as almas Do purgatório É totalmente diferente Do espiritismo Quando O senhor pode explicar Uma alma do purgatório Pode aparecer Só para deixar claro isso Né? Para uma pessoa Em que circunstância Pode aparecer? Sim Deus pode Permitir Que essa alma Apareça Né? Como nós temos Tantos relatos Né? Não sei se foi falado Ao longo desse mês Que eu não vi todas Sobre o manuscrito Do purgatório Né? Mas nós temos Vários relatos Eu assisti O dia que você Deu o relato Da princesa Né? Eu li esse livro Da princesa É Impressionante Os relatos Das almas Que apareciam Para ela Então Deus pode permitir Que uma alma Apareça sim Ela pode aparecer Né? Eu convivi Com uma pessoa Muito sensível Muito devota Das almas E Ela começou A sentir Uma senhora De muita idade Ela começou A sentir Uma dor Terrível No braço Nada passava Ela foi Em vários médicos Ela fez A acupuntura Ela fez Todo possível Impossível E aí Ela começou A oferecer Aquela dor Pelas almas Do purgatório Aí perguntaram Do sonho Num dos dias Da oração Dela Ela teve um sonho E ela sonhou Com uma pessoa Que ela reconheceu Essa pessoa E a pessoa Dizia para ela Por meio Dessa dor Eu vou sair Do purgatório Então você vai Fazer o que eu vou Lhe pedir E pediu que ela Fosse rezando O rosário De joelhos Da entrada Do cemitério Até o cruzeiro Do cemitério A pessoa De muita idade Não conseguia fazer Então ela procurou O padre E o padre Diz Então peça Alguém mais jovem Da sua família Que vai Fazer a parte física E você vai rezar E assim eles fizeram Quando chegou No cruzeiro Que ela fez Isso que a alma Pediu por ela A dor dela Desapareceu Nunca mais Ela teve nada Né Então As almas Podem aparecer sim No sonho Você pode ver elas Né Eu já tive Essa Essa felicidade De ficar hospedado Na casa de uma pessoa Aí em São José do Rio Preto Que acende a luz Apaga a luz Bate nas coisas Acordando a gente Pra rezar por elas Né E então Quando tem esse tipo De situação Não tem que ter medo Né Não precisa ficar assustado Com medo O importante É rezar Quando aparelho Se tiver Se alguém tiver Esse privilegio Tem pessoas Que ficam Não tenho medo Eu não quero que isso aconteça Eu não vou nem rezar Para as almas E tem pessoas Que acham que isso é fácil Vai rezar pelas almas Elas vão aparecer Né Não é assim Isso é uma exceção Né De acordo com a vontade De Deus Então Não é algo Para ter medo Né Para se assustar Para ter temor Pelo contrário É uma caridade Você pode gerar Um mendigo na rua Você ajuda Uma alma do purgatório Né Se tiver essa ocasião Estão perguntando bastante Para Como que faz Para marcar Essa tal De missa gregoriana Né Como Pode ser feito Depois o Ricardo Passa aí Os Os detalhes Você Entra aí Ele Ele vai falar Com você Ah É O padre O que eu estava No nome do padre É o padre Pedro Fabiano Né Ele é De Marabá É Deixa eu ver Mas O padre Adriano Araújo Entrou na live aí Sua bênção Padre Sua bênção Padre Eu estou aqui atrás Eu não Seminário Ah É Devemos rezar Ibeiro Pelas almas Dos irmãos Que foram esquecidos Que ninguém reza Por eles na família Podemos marcar Missa Por esses Né Esses falecidos Esquecidos Deve Você deve Marcar Sim Com certeza E rezar Por eles também E quando se faz Muito tempo Padre Uma vez Perguntaram E tal Pessoa que morreu Faz 20 anos Deve marcar Rezar Marcar Uma missa Deve marcar E é bom Lembrar aquilo Que Nossa Senhora Disse a Lúcia Quando Nossa Senhora Disse para os Pastorinhos Que eles iam Para o céu Né Lúcia perguntou Ela disse Que os outros Dois menores Iam logo para o céu Mas a Lúcia Ficaria na terra Muito tempo E ela perguntou Por uma amiga falecida E Nossa Senhora Respondeu Essa alma Vai ficar no purgatório Até o fim dos tempos Então Nós devemos rezar Então Olha que importante Eu estou lendo bastante Padre Na história do Bom Sucesso Coitada daquelas Freiras É o tanto de alma Que vai sofrer É um mosteiro Santo O bispo Vai ficar 80 Ia ficar 80 anos No purgatório O bispo Que fez A entronização Da imagem Do Bom Sucesso O bispo Que fez Passou O santuório O bispo Que fez toda Ia ficar 80 anos No purgatório As outras Madres Um punhado Iam ficar Até Quando os franciscanos Voltassem A governar O mosteiro Lá em Quito Ou seja Já passou 400 anos E elas continuam No purgatório Uma madre Iam ficar Como o senhor Falou Até o final Dos tempos Então a gente Não sabe A gente não sabe Quanto tempo Cada um Amor Iam ficar Então Se você tem Um parente Que morreu Faz 20 30 anos Marca a missa Por eles Não tem Um tempo Já faz muito tempo A nossa proporcional A gente não tem ideia Da justiça de Deus Da misericórdia de Deus A gente marca E se eu marcar Uma missa Padre Para uma alma Marquei uma missa Para um avô E ele já tiver Alcançado o céu O que acontece Com essa missa Vai ser em vão Vai ser A oração Nunca é em vão Deus aproveita Todas as nossas orações Todos os nossos sacrifícios Nosso jejum As nossas boas obras Nada fica despercebido A gente vai ter De Deus Deus aproveita tudo A economia do céu Não é que nem a nossa Que a nossa A gente joga as coisas fora A gente recicla Faz as coisas descartáveis Com Deus Com Deus não é assim A nossa oração Para Deus Sempre é algo Muito valioso É como se fosse Um ouro Então nós rezamos Aquela alma Já saiu do purgatório Deus vai usar Aquela sua oração Para socorrer Outra alma Com certeza Sua alma A sua oração Não vai ficar Sem ser usada Deus aproveita Da sua oração Ela é importante Silvio Carneiro Falou aqui Da devoção Do sete Pai Nosso Santa Brígida Eu vou dar uma dica Para quem faz Comunhão diária É uma boa Oração E meditação Para você fazer Antes da Santa Miss Chegar antes Rezar o sete Pai Nosso Santa Brígida Rezar as quinze orações De Santa Brígida Você vai estar Meditando na paixão De Jesus E a sua alma Vai estar mais Bem disposta Para participar Do sacrifício O padre Ele conhece Todas as devoções Já praticou todas Eu lembro antes Eu chegava Para uma aqui Ah não Isso eu já fiz Ofrecimento de vida Já fiz Pode ser qualquer uma Ele já fez todas É uma maravilha A Rose Clare Que morou Já na cidade Com o senhor Quando José Bonifácio Quando o senhor Era jovem Aí o senhor Era jovem Ele ainda jovem Reze por mim É a pergunta Que a Ana Férias fez Os meus avós Têm 40 anos Mandam celebrar Exatamente isso Que o padre falou Então A gente não sabe Quanto tempo Uma alma vai ficar Manda Se ela estiver no céu Como o padre falou Vai ser reaproveitada Essa oração Para uma Intenção mais nobre A mesma coisa Cacá perguntou Nesse alma Estiver condenada Ao inferno Mesma coisa Deus vai aproveitar A sua oração Sua oração Não será em vão Então a gente Não precisa Ficar preocupação Com escrupulos Mas eu vou marcar Mas eu sei que Essa pessoa Cometeu um pecado Há 10 anos atrás E se ela estiver No inferno Não cabe a gente A nossa função É sufragar Marcar missa Pronto Padre Guilherme Também está aí Só a benção Padre Olha só Saber o que A gente deve usar A nossa oração Pelas almas Da mesma maneira Que o nosso senhor Fala da esmola No evangelho Que a direita Faz A esquerda Não precisa saber Você reza E entrega Nas mãos de Deus O resto É com ele Exatamente Tem algo Que sempre aparece E as almas Dos suicidas Então é Esse mesmo Exemplo que o padre Deu Nós podemos marcar Então uma missa Por alguém Que se suicidou Padre Com certeza Nós vivemos Num tempo Hoje Nesse nosso tempo Tão estranho De coisas tão estranhas Onde muitas pessoas Sofrem com depressão Problemas psiquiátricos De diversos níveis Mais elevados Menos elevados A gente não pode Julgar as pessoas Nós não sabemos Se a pessoa Que se suicidou De repente Ela não morreu Naquele exato momento Ela teve tempo De se arrepender De repente Também Ela não estava Não tinha consciência Do que ela estava fazendo Ela fez no momento De inconsciência Ela fez aquilo Sem pensar Sem repetir Ela estava muito Abalada Sob efeito De remédio Ou de drogas São vários fatores Então não nos cabe julgar Não nos cabe rezar Pela alma Dessa pessoa Isso é muito importante Como o Padre falou É um tempo que Infelizmente Tem Ser banalizado Essa prática Qual que é a nossa função Exato O que não pode É como a gente tem visto Nos nossos dias Morre uma pessoa O Padre vai lá fazer As exéquias No velório A gente vê por aí Chega lá O Padre já canoniza O falecido Lá no velório Vamos Esse nosso irmão Que já está no céu Não é Deus A gente tem essa esperança De que essa pessoa Que a gente amou Que a gente ama Esteja no céu Mas a certeza Só Deus tem Por isso a gente tem que Rezar pela alma Não canonizar as pessoas Antes da hora Santa Teresa d'Ávila Dizia isso Ela tinha muito medo Depois que ela morresse E se esquecessem De rezar por ela Então reze Por melhor que seja a pessoa Por mais santa Que seja a pessoa Não deixe de rezar De oferecer Sobretudo o sacrifício Da missa Ah, é importante Padre A Claudineia perguntou A oração de Santo Ambroso Antes da missa Para participar bem Quais orações O senhor recomenda Para antes da missa De forma geral Para que a gente possa participar Também pelas Almas progatórias O senhor falou Das orações de Santa Brígida O que mais o senhor sugere? O missal romano E o Alguns livros aí Esses Lecionários O missal Do povo Eles trazem Algumas orações Para ser rezada Antes da missa De preparação De ação de graças Tem a de Santo Ambroso Depois tem a de Santo Tomás De Aquino De ação de graças Alma de Cristo Que é indulgenciada É importante a gente rezar Sempre a alma de Cristo Depois da missa Aqui na nossa paróquia A gente canta Sempre depois da comunhão Os nossos ministérios de música Cantam a alma de Cristo Aí às vezes as pessoas perguntam Por que toda a missa? Porque é uma oração Indulgenciada E quem canta Reza duas vezes Então A gente sempre canta Mas rezar Mas sobretudo O importante É se A pessoa começar A querer algo mais elevado Querer crescer Na vida espiritual E por isso Meditar a paixão De Jesus É muito importante Para aprender A participar bem A vivenciar bem A assistir bem O sacrifício da missa Também tem Os livros De Santo Afonso Que falam sobre a paixão Tudo aquilo Que é relativo à paixão As devoções da paixão Aí vou fazer propaganda De novo Você vai lá No livro do Ricardo Tem 600 páginas Quem reza se salva Você pega o livro Está cheio de orações Da paixão Da Santa Cabeça Do Coração de Jesus Da Santa Chagas E aí É uma devoção Que vai te ajudar A participar bem Do sacrifício da missa Você faça a experiência De antes da missa 15, 20 minutos Meditar sobre a paixão De Jesus Rezar orações Voltadas à paixão E você vai ver Como o seu coração Terá outra disposição No momento da Santa Missa Nossa É A gente tem que fazer Esse esforço Contínuo durante Antes da missa Durante a missa Depois da missa Não é um ato passivo Ah, é domingo Eu vou na missa Não É toda uma preparação Durante essa Quanto que a gente pode Enriquecernos De graça De méritos Mas de acordo Com a nossa colaboração A riqueza O tesouro Está aberto Mas Cada um vai colher De acordo Com a sua vontade Alguém perguntou A Leonice A Leonice perguntou A comunhão Oferece pela alma É válido também? Sim Com certeza É válido Oferecer a comunhão Pelas almas Aqui tem até Algumas pessoas Que tem A devoção De Comungarem 100 dias seguidos Pelas almas Do purgatório Também é uma devoção Olha isso aqui Aqui é a Terezinha Gratidão Padre Pedro Aprendemos mais Sobre as almas E aí eu passei A amar mais Essa devoção Muitas pessoas Quem teve esse mês Com o Padre Pedro Novamente fazendo Essa divulgação O Padre Pedro Que é o apostolado Pelo WhatsApp Quem desejar Fazer parte O mês que vem Que está se iniciando Agora Vai começar Mais uma série De meditações São meditações Muito breves São muito curtas Dez minutos É fácil Para ouvir É fácil Para divulgar Então quem quiser Participar Me manda Uma mensagem Que eu encaminho O grupo Vamos aproveitar Uma pessoa Aí disse assim É a Maria Eu sei quem é a Maria Preciso de uma oração Para fazer o esposo Casar na igreja Acho que minhas As minhas Não estão fazendo efeito Faça aí Um compromisso Com as almas Do purgatório Peço a intercessão Delas O auxílio delas Para que você Consiga essa graça Seu marido Ter o seu coração Tocado E ele Aceitar Casar na igreja O importante É sair do pecado Olha só Isso é importante Lembrar As almas Purgatórias Elas podem Nos ajudar Também Então Não é padre Podem As almas Elas intercedem Por nós Então nós Rezamos por elas Mas elas também Estão lá Prontas para interceder Por nós Então essa é a nossa Fé católica E que a gente Hoje não aproveita Mais Nós infelizmente Estamos perdendo A nossa essência De católicos Nós não podemos Perder É um dogma De fé É uma verdade De fé O purgatório Então nós Não podemos Duvidar Dessa verdade De fé Ou você é católico Ou não é Na nossa igreja Não tem Eu concordo Ou não concordo Eu creio Ou não creio Sou católico Ou não sou católico Padre Padre O senhor A gente está falando Aqui das Santas Missas Além da Misericordiana Existe também A chamada Seis Santas Missas Que também É pouco conhecida Até estou aqui Com o relato Tem as seis Santas Missas Em honra à paixão Cada uma Dessas Santas Missas É em honra A um Aspecto da paixão Um sobre a prisão De nosso senhor A segunda Santa Missa Em honra Ao injusto julgamento De nosso senhor A terceira Missa Em honra A injusta Zonbaria Que sofreu Jesus A quarta Santa Missa Em honra Santa Chagas A quinta Santa Missa Em honra Ao inteiro De nosso querido Salvador E a sexta Santa Missa Em honra A ressurreição E essa prática Das seis Santas Missas Também podem ser Oferecidas Pelas almas Purgatório Sim Sim Se oferece também Pelas almas Purgatório A pessoa pode oferecer Por uma única Alma Mas também pode oferecer Pelas almas Do purgatório Por aquelas almas Que ninguém reza Por elas Aquelas que estão Abandonadas Pelas almas Dos sacerdotes Também isso é muito Importante O padre Às vezes Doa a vida dele Todinha Reza a Missa Gregoriana Pelas pessoas E às vezes As pessoas Não lembram de rezar Pelo sacerdote Da sua paróquia Aquele que te batizou Te casou Se você tem Oportunidade Tem condições Sempre pedir Para mandar Celebrar A missa Pelos sacerdotes Isso também é Muito importante As seis santas missas É algo também Muito belo Porque Cada dia Se oferece O sacrifício Para honrar Um mistério Da vida de Jesus No momento Da sua paixão Então é muito bonita Essa devoção Das seis santas missas Então algumas pessoas Também tem pedido Depois que você colocou Aí No seu canal Algumas pessoas Já me pediram Para oferecer As seis santas missas Também É uma possibilidade Então Opção Não falta Quem puder Que marque uma Quem puder Que marque seis Quem puder Que marque trinta Quem puder Que marque trezentos O importante É a gente Ter essa sensibilidade Para as almas Purgatórias Ter essa misericórdia A gente não pode Ficar alheio Eu gosto muito Daquela frase De São João Maria Vianney Ele fez uns sermãos Sobre o purgatório Ele falava Olha as almas Purgatórias Elas estão dizendo Livrai-nos dessa dor Vocês podem Vocês estão aí Podem Nós estamos aqui Dormindo Vocês estão aí Dormindo Enquanto nós estamos Aqui queimando Em nossas calões de fogo Como que vocês Ficam aí passivos Como que vocês Ficam aí indiferentes E não nos ajudam Livrai-nos dessa dor Você pode Então todo mundo Que está aqui Todo mundo pode Ajudar as almas Purgatórias Cada um a sua maneira Mas O que a gente precisa Fazer é ajudar A gente não pode Ficar Igual depois dessa live De ver a importância Na missa E simplesmente Deixar passar Essa graça Não, a gente está Recebendo um chamado Vamos ajudar As almas Purgatórias Tem inúmeros meios Tem orações Tem esmola Tem penitência Tem jejum Tem visita ao cemitério Tem devoção a São José São Miguel Nossa Senhora Enfim Mas a Santa Missa É a maior De todas as ajudas Às almas Purgatórias A Irene Disse assim É válida As missas E nós colocamos As intenções No cestinho Mas o celebrante Não fala as intenções Que foram colocadas Pelas almas É isso aí A gente já disse Várias vezes O padre tem que ter Intenção de rezar Mas Deus vê a sua intenção Sua boa intenção De ter se esforçado Colocado lá Mas se o padre falasse Ou se ele tiver a intenção De celebrar Por aqueles falecidos É o que importa É que tudo tem O nosso grau A gente colocar Fazer o esforço De colocar o papel É um esforço A gente marcar Uma missa É um esforço maior Tudo também Tem a nossa A nossa ação Então a gente tem graus A gente sabe Que oração Uma coisa é se rezar O Magmaria Depois é se rezar 10 Outra coisa é Rezar 100 Então tudo tem O nosso esforço Tem a nossa O nosso empenho Naquele sufragio Então quanto mais A gente puder fazer Melhor Se você puder Além de colocar O nome no cestinho Marcar missa Com certeza Vai ser melhor ainda Meu marido faleceu Posso pedir pra ele Rezar por certa situação Que acontece Aí é algo Muito particular Porque Como nós estamos dizendo Nós não temos certeza Se a pessoa está salva Se não está salva Se está no purgatório Se foi condenada Se já está no céu Você deve Não pedir A intercessão Do seu marido Seu marido Você vai oferecer Sufragem Orações Pela alma dele Mas você pode pedir A intercessão Das almas Do purgatório Se o seu marido Estiver no purgatório Ele vai interceder Por você Se ele estiver no céu Também vai interceder Por você Maria da luz Quando se paga A expórtula Pela missa Por uma alma Tem diferença No valor Do mérito Da aplicação Pela alma Então acho assim Se eu por exemplo Dei a expórtula A um real E eu dei Vinte reais Isso tem alguma diferença Padre? O valor Dependendo aquela taxa A gente está Exercendo a obediência Está em comunhão Com aquilo Que foi determinado Mas depende Porque cada paróquia Às vezes tem uma taxa O padre Às vezes Tem uma taxa Então sobretudo A missa gregoriana Depende muito De diocese Para diocese De padre Para padre Mas não importa O valor Importa O despojamento O sacrifício Que você vai fazer E como a gente Estava falando Novamente Lembrando Tem uma diferença Quando você coloca Uma intenção comunitária E uma intenção Particular Então Pelo que o padre Falou De o padre Estar oferecendo Naquela intenção Específica Então Quando você As vezes coloca Uma intenção comunitária Às vezes o padre Não está ciente Não ouviu Então O oferecimento Vai ser diferente Se fosse Uma missa Própria Igual Costuma ter Missa de sétimo dia Que o padre Ele sabe A missa é pela alma Do João da Silva E a missa inteira Ele está falando O João da Silva João da Silva Então a aplicação Dos méritos da missa Vai ser maior Nesse caso Fazer novena Pelas almas E comungar nove dias É válido? Sim, é válido É uma devoção Você vai fazer um gesto Um ato devocional Piedoso Aí a Lucinda Falou Em nossa paróquia O padre Não autoriza Marcar missa Se não for Sétimo dia Um mês Um ano O restante Só conter Na cestinha Das intenções Vai em outra paróquia Minha filha Onde o padre Reze Simples assim Vamos ver se tem Alguma pergunta Olha, Ribeiro Sou da paróquia Do padre Pedro Criou um grupo Da comunidade Tem muitos aqui Paroquianos Padre Pedro Que graça que tem De ter um sacerdote Assim Eu te agradeço Mais pessoas Entrem no grupo Isso é também Uma excelente iniciativa Quem puder O padre Disponibiliza o áudio Quem puder também Criar o seu próprio grupo E chamar mais pessoas E ir repassando Os áudios Que o padre faz É Excelente A gente tem que divulgar Nunca foi tão fácil Evangelizar Nunca foi tão fácil A gente vê as histórias Antigamente Dos Aqui dos jesuítas Eles tinham que vir Em florestas Tinha que Enfrentar animais venenosos Animais selvagens Índios Canibalismo E frio Enfim Para poder evangelizar Hoje Tipo um clique A gente pode Fazer Proezas Cada um Conseguir Padre Pedro Põe as homilias Divulga para mais pessoas As pessoas estão precisando Precisão de catequese Precisão de Orientação Precisão de doutrina Então quem puder Cria grupos de whatsapp Cria páginas E vai divulgando É muito Muito fácil Divulgar E o padre Vai ensinando Todas as devoções E você vai levando adiante Com certeza Vai ter a diferença Na vida das pessoas Olha O Marcelo Diz que Na cidade dele Os padres Não tem disposição Para a missa gregoriana E caso Eu procurar Saber E mesmo Que já em outra cidade Eu pedir Oferecer Para o ente querido Serve Serve Porque você não precisa Estar presente Na santa missa Aí você vai pedir E aí o sacerdote Vai oferecer Como nós dissemos Aí é no horário Que o padre pode De manhã De madrugada De noite Porque ele vai celebrar Uma missa exclusiva Só nessa intenção Então Não tem problema Por exemplo Se o padre Pedro Quiser Celebrar a missa gregoriana Igual eu já marquei Aqui de São José Não tem problema Eu estou aqui Em São José Ele está lá Em Marabá Isso não interfere É diferente Por exemplo Do nosso preceito De participar Todo domingo Da missa Eu não preciso Participar da missa gregoriana Das seis santas missas É a minha intenção E o padre Que está celebrando Então só para deixar claro Que não é necessário Participar Ser da mesma cidade Ser da mesma diocese Olha aí O padre Cícero Entrou Daqui também De Marabá Olha só Marabá Que maravilha Sua benção Padre Cícero Deixa eu ver Se tem mais alguma pergunta Se eu acho Mais alguma pergunta Padre Não Não achei não Mas aí O Ricardo Depois vai disponibilizar O texto Para que você possa Ler mais Meditar sobre O que é a missa gregoriana A devoção Das seis santas missas Também tem os vídeos No canal do Ricardo Então às vezes Você não tem tempo De ler Põe lá o vídeo No Youtube E vai ouvindo O relato Da missa gregoriana Da irmã Zélia Que é muito bom É muito esclarecedor Com palavras Muito simples A irmã Zélia Diz o que é A missa gregoriana E também o relato Das seis santas missas A devoção Das seis santas missas Em honra da paixão Isso é importante Quanto mais a gente conhece Mais a gente vai ter disposição E mais a gente vai ter desejo De marcar essa santa missa A gente sabendo O quanto que é meritório Então De que a gente possa se informar Então quem desejar Me envia uma mensagem Me envia um direct Que eu vou mandar As informações E aí caso tenha interesse Depois marca Celebra a missa gregoriana Então Daniel Foi as 20 que a gente falou Então não precisa Estar presente Na santa missa Para você poder Sufragar as almas Do purgatório Padre Pena minha cidade Dificilmente se casa Ou batiza com sacerdote Isso está certo? Como? Dificilmente A Sidoquinha Perguntou Na minha cidade Dificilmente se casa Ou se batiza com sacerdote Isso está certo? Olha filho Se não tem padre Na sua cidade E aí está a importância De rezar pelas vocações Inclusive nós estamos No ano vocacional Terceiro ano vocacional No Brasil A importância de rezar Pelas vocações Para que não falte sacerdotes Não falte pessoas consagradas A Deus Mas se na sua cidade Não tem padre E autorização do bispo Pode ter o ministro do batismo Ministro do batismo Uma pessoa idônea Que pode assistir Assistir os matrimônios É possível Sobretudo em terras De missão Por exemplo Nós aqui Estamos na região amazônica Falta muitos sacerdotes Então é inevitável Nós precisamos Contar com ministros leigos Para que possam também Administrar o sacramento Do batismo Assistir os matrimônios Marcelo Do Qual o nome dos livros Que você falou no início Padre Olha O livro é o da Catalina Rivas Que é o testemunho Você disse que tem o vídeo Não foi Ricardo Tem Deixa eu até pegar aqui O nome No 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 filme É o grande milagre É o grande milagre O grande milagre É É no youtube Deixa eu ver só aqui no youtube Esse arte Eu já até falo aqui É E o outro É a santa missa Ilustrado O que eu tenho É da comunidade Récid Né Mas tem outras editoras Então é a santa missa Mistério da nossa fé Meditações em palavras E imagens Aí tem as imagens E depois de cada imagem Tem a explicação De passo a passo De todos os momentos Da santa missa Do início Até a benção final Isso E aqui ó É realmente Se a gente está No youtube Eu gitei agora O grande milagre Catalina Rivas No youtube Vai aparecer vários vídeos Aí é só procurar um Para assistir Realmente vale a pena Fazer esse exercício Tem 40, 50 minutos A animação Vale a pena Reservar Assistir em partes Assistir de uma vez Quem puder ver depois Dessa live já É um diferencial na vida Você passa a enxergar Com outros olhos A santa missa Com certeza Deixa eu ver É Alguma? Sandra Eu recebo todos os dias Os áudios do padre Pedro É uma benção Que maravilha Quem conhece Os áudios Todos Elogiam Fazem a diferença Padre eu acompanho Um dia Seja abençoado Seja abençoado Quando você ouvir Mas vai da sua fé Mas se você tem oportunidade Quando você vai na sua paróquia Você leva lá água O sal O óleo E pega pro padre Dar uma benção Importante também É não A gente não se acomodar Não estou dizendo que é o seu caso Fez a pergunta Às vezes as pessoas As pessoas se acomodam Só querem a benção Dos sacramentais Pela televisão Pelo rádio Pelo whatsapp Não É importante ir à igreja Ir à missa Participar da missa Depois no final da missa Procurar o padre Pedir a benção Dos sacramentais Maravilha É Eu Padre Eu acho que A grande parte Das perguntas Foram respondidas Né Deixa eu ir sobre isso Mais alguma Irmão Se eu for na missa Pedir pela alma De meus familiares E minha esposa Dizendo o nome De nós dois Vale também O nome De nós dois Como será Sim Vale Acho que ele quer dizer Que ele vai É como se É Ele e a esposa Pedindo Né Sim Pode sim É Eu acho Padre Deixa aqui o convite Se a gente puder fazer Às vezes uma outra live Em dezembro Eu acho que é muito Esclarecedor Né Para as pessoas Né Acho que Com alegria Dia 7 Eu estou em São José Do Rio Preto Não Não acredito Mas Eu já Recompanhei Nesse conto Aqui Eu vou Dia 7 Eu vou Celebrar No dia 12 A renovação Da consagração Ah É Certeza Então Padre Sim Eu já Contei Para as crianças Eu já Falei para a Letícia Todas as Eu acho que foi Em setembro Novembro Agora vai ser Então O senhor vai fazer A renovação Vou Vou celebrar Ai que maravilha Padrão Espero o senhor Aqui Quem sabe a gente faz Uma Uma live Juntos Aqui Porque foi muito bom Muito bom Né Acho que Né Para mim Eu aprendo sempre Muito com o senhor A Letícia Aqui também Olha a Letícia Está fiel na live Ficou firme Ficou firme A live inteira Estamos esperando Então Padre Vamos ver se a gente Marca então Uma live aqui Que fica mais fácil De prender o padre Com certeza Ai que legal Minha outra live Será muito importante Então Esperamos o senhor Padre Com muita alegria É Então né Se o senhor quiser Dar umas palavras finais E fazer uma oração Né Para Encerrar esse momento Vamos pedir a bênção De Deus Vou dar a bênção Com a relíquia Da Santa Cruz Para encerrar O nosso mês Das almas É Que você Que ficou esses 30 dias Aí com o Ricardo Né Ouvindo As lives Sobre o purgatório Né Você que leu o livro As verdades Sobre o purgatório Que você também Tenha Esse carinho diário De rezar Ao menos Uma ave maria Pelas almas do purgatório Né E também Buscar sempre mais Como um bom cristão A conversão A mudança de vida Buscar mudar de vida Ter vida sacramental Né Participar Da sua paróquia Da sua comunidade Né Fazer algo Pelas pessoas É Lembrar aquilo que São Paulo Diz que a caridade Apaga uma multidão De pecados Né Nós falamos muito Da oração Mas não vamos nos esquecer E também Como já foi falado Em uma das lives A caridade Que a gente faz E oferece Insufragio das almas Também tem muito valor Então ajudar A alimentar os pobres Ajudar as crianças Pobres Ajudar pessoas Que estão em necessidade Fazer obras De misericórdia Corporais Também são muito Importantes Nessa nossa devoção Às almas do purgatório Que você possa Perseverar Nesse caminho Né De oração Diária Pelas almas do purgatório Não pare Porque hoje É o último dia Do mês de novembro Continue rezando Né E acho que em breve Vai sair outro livro Aí do Ricardo São as devoções Para cada dia da semana Nossa Tô doido Você Pode ter essa ajuda Né De cada dia da semana Se dedicar A rezar Por algum mistério Da vida de Jesus Alguma devoção Mas seja um homem De oração Uma mulher de oração E de caridade Essas duas coisas Devem andar juntas Né E buscar todos os dias Crescer na nossa vida espiritual Então vamos Você reza as Ave Marias E depois no final Eu dou a benção Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita a sua esboa Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores E amai sobre a humanidade Inteira Peço que as a nossa chama De amor Agora e na hora De nossa morte Amém Reza 3 Ave Maria Espada Pode ser Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita a sua esboa Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esboa Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Então quero Dar a bênção Com a relíquia Da Santa Cruz Para todos aqueles Que estão conosco As suas famílias Também faço a intenção De que essa bênção Possa chegar Às almas Do purgatório Que elas também Recebam essa bênção Sobretudo aquelas Que estão mais esquecidas O Senhor esteja convosco Ele está nos membros Infinitos Da paixão Morte E ressurreição De Jesus Pelo seu precioso sangue Pela sua sagrada face Pela sua santa chaga Pela sua presença eucarística Pelos méritos Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria A intercessão Dos anjos e santos Do céu O Senhor Vos abençoe Vos guarde Vos livre Todos os perigos Do corpo e da alma Os conceda saúde física E espiritual Abençoe e proteja As vossas famílias Desça sobre vós A bênção Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Que maravilha Pai Muitíssimo obrigado Por Dispor Do seu Do seu Tempo O senhor tem Apostolado O senhor Postando os vídeos Sempre à meia-noite Pouco É incansável Do padre Não sei quando ele dorme Para ele achar Um tempinho dele Para Para vir aqui esclarecer Para orientar Para ajudar a gente Então muito obrigado Se ela retribua Então Deixando mais uma vez Quem quiser Saber se você vai ser Glorianos Quem quiser os grupos Do WhatsApp Manda uma mensagem Para mim Aqui pelo particular Que aí Eu vou Direcionando Mas Que a gente possa Como o padre falou Ter esse amor Pelas almas Não se mexe em novembro Novembro a gente Abastece nossas energias A gente Se recarrega Mas que dure Ao longo de Todo ano A gente possa aproveitar Cada missa Pelas almas As missas que a gente participa Marcar muitas missas E fazer o possível Pelos nossos Queridos Falecidos Amigos E os desconhecidos Que estão no purgatório Então Muitíssimo obrigado E eu vou Ficar contando Com o senhor Dia 7 Aqui em Pado Estamos juntos Que maravilha Deus abençoe Maria Salve José Boa noite Até mais Até mais